Kineshan, uma youtuber, tiktoker, influencer, na verdade muito já conhecida por causa de seus memes, seus vídeos e também suas fotos já se popularizadas na internet, ela resolve inovar, agora sendo também empreendedora na área de vela, sim, ela vai fazer aí já um anúncio, que eu vou passar pra vocês aí o anúncio do produto dela, tá, já vou logo avisando que esse anúncio já viralizou, só em uma publicação lá no Twitter já teve mais de 2 milhões de views, então assim, não tô fazendo propaganda de graça, tá certo, talvez até acabou o estoque, tá certo? Então é o seguinte, fique aí com o anúncio dela, mas antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal e seja bem-vindo aqui ao Submundo Intelectual, tá, valorize esse espaço, valorize o canal aqui, o trabalho tá trazendo conteúdo relevante pra você, análise, opinião, gosta do que você tá vendo aqui, então deixe seu like aqui e venha fazer parte, fique com esse vídeo. Oi xixus, eu sou a Kine e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu encomendei pra algumas pessoas, que algumas pessoas vão poder adquirir, que é simplesmente sensacional. Aqui dentro dessa caixa tem o mais novo produto que as pessoas vão poder estar adquirindo, meu, exclusivamente meu, então vamos abrir pra ver o que que é. Ó xixus, quando você abre a caixa é assim que vem, e aí vem o cartãozinho escrito This Smells Like My Florzinha, que eu não vou falar o nome, e do outro lado do cartãozinho vem escrito This Smells Like My... Acho que vocês entenderam. E aqui vem o produto que é uma velhinha aromática com o meu cheiro, exatamente isso, uma velhinha aromática com o cheirinho da minha flor. E é isso xixus, eu mandei fazer pouquíssimas unidades, então tipo, é um produto extremamente exclusivo, e eu e o farmacêutico que fizemos, a velhinha aromática, a gente tentou deixar o mais próximo possível do cheirinho original. Mas é isso, me conta aí o que que vocês acharam dessa novidade. Para começarmos a falar sobre a Kineshan, temos que falar sobre a sua predecessora, quem? Nada mais, nada menos que Belle Delphine. A Belle Delphine nada mais era do que uma menininha que vivia lá com sua família na África. Ela nasceu na África em 1999, viveu durante um tempo com seu pai e com sua mãe, até um divórcio traumático separar os dois pelo resto da vida. Sim, aí ela mudou até, sei lá, pouco tempo atrás, e aí ela mudou para a Inglaterra com a sua mãe. Viveu lá, teve problemas na escola, problemas de socialização, teve problemas emocionais, precisou de tratamento, terapia, assim por diante. Precisou se adaptar à internet porque ela sofreia de cyberbullying naquela época. Já naquela época as coisas já funcionavam assim na internet, tá certo? Quando ela ainda era muito menor de idade, muito novinha e assim por diante. Chegou um eterno momento que ela começou a postar coisas na internet, como tutorial de maquiagem, começou a receber muitos seguidores, né? E ela começou a fazer muitos memes, começou a fazer cosplays, né? E começou a levar o assunto meio que para um lado de duplo sentido. Sabe aquelas brincadeiras de duplo sentido? Pois é. Ela começou a se popularizar assim e ganhou muito seguidor, muita fama, muito tudo. O que aconteceu, gente? Ela começou a se deslumbrar com esse mundo, né? E aí, depois de um tempo de uma juventude meio traumática, de uma adolescência um pouco isolada, e depois com o sucesso da internet, ela começou justamente a se sensualizar para ganhar mais ainda o quê? Dinheiro, né? Ela começou a ganhar dinheiro fazendo fotos, né? Começou depois a radicalizar o negócio, tanto que ela inovou pela primeira vez vendendo água do banho. Sim, ela ficou famosa realmente, pelo menos para mim, quando surgiu essa história de água do banho dela. Não, menininha vendendo água do banho e fazendo fortuna, tá certo? E depois ela meio que, nossa, já deu um salto maior ainda. Beleza, eu não vou nem vender água do banho, vou nem vender fotos do meu corpo, eu vou vender é justamente o quê? Vídeos. Começou a contracenar, a produzir vídeos próprios, certo? Ela mesma se começou a ser atriz dos seus próprios filmes e assim por diante. Então, começou a ganhar muito dinheiro, depois de um tempo ela ficou meio que no hiato, saiu de tudo e aí depois apareceu como se nada tivesse acontecido, tá? Essa é a história resumida aí de Bel Delfim. Por que eu estou falando isso? Bom, porque a Kineshan segue basicamente o mesmo padrão, tá? E existe um padrão dessas meninas assim. A Kineshan surge na internet, ela começa a fazer, sabe, vídeos sobre LOL, ela começa a falar sobre jogos, ela começa a ter um público, por causa que ela começa a trabalhar como streamer aqui na internet. Ela tem um namoro, né, que ajudou muito ela a se popularizar ainda mais, principalmente depois que esse cara conhece ela através de um vídeo, faz um react e depois eles começam a namorar. Tá? É um cara aqui da plataforma que eu gosto bastante até do camarada, o cara é gente boa, já conversei com ele. Um cara muito grande aqui no YouTube, não vou falar o nome dele, espero que você também não fique comentando aí bobeira, para quem sabe do que eu estou falando. Mas enfim, esse cara aqui com mais de 3 milhões de seguidores e tal, ajudou muito ela a se popularizar ainda mais, porém ela se tornou uma pessoa à parte, tá? Ela já tem já, tipo, carreira, quando ela está em evidência no Twitter, é por causa dela. E aí, recentemente ela caiu, né, nessa questão que eu falei de venda de vela, venda de vela, um cheiro da sua florzinha, assim. Por que ela está vendendo aí a vela? Por quê? Porque o resto ela já vende, já vende foto, já ganhou muito dinheiro, já deu, sabe, presente para a mãe, viagens, assim por diante. Então, assim, a questão agora ela inovou, inovou com o cheirinho da vela dela, né? E aí eu fico perguntando, quem é que compra uma vela assim, né? Porque assim, você quer comprar uma vela, para você deixar a sua cara essa perfumada e tal, você compra uma vela que tem um cheirinho de, sei lá, de uma menina, a florzinha de uma menina. E aí, mano, você vai, vou acender essa vela aqui, mano, para ficar com a casa aqui, ficar com o cheiro da florzinha da Kinexan para eu receber a galera aqui em casa. Você acha que vale a pena isso? Faz sentido isso daí? É um negócio de animal mesmo, entendeu? O cara que faz isso é um animal. Ele não dá para ser considerado ser humano. Se bem que a média de QI brasileira é 80, né? Então, é quase um animal mesmo. Mas vamos lá. Falando a respeito dessa questão aí da Kinexan, principalmente, tá? Como surge, então, essa perspectiva? Bom, a dona Ana, quando ela esteve no Redcast, ela falou muito sobre essa questão. Para mim, ela acertou e ela chamou de escravos da ganância. Esse tipo de comportamento que a gente está vendo aí nessas meninas, elas são escravas da ganância. Por quê? Ela vê um negócio funcionando, vê um negócio trazendo relevância. Sabe? Ela fica eufórica da autoestima, da dinheiro, do engajamento. O que ela faz? Ela começa, justamente, a ir além, né? Ela começa a dar um passo além na situação. E no caso da Kinexan, eu vejo ela reproduzindo um padrão do Abel. E no caso, como eu falei, escravo da ganância, por quê? Porque, provavelmente, ela faria isso até um certo limite. Porém, ela começa a ultrapassar esse limite. E a conta chega, tá? Como a dona Ana falou nesse corte que você vê agora. Não precisa ser física. Pode ser digital. OnlyFans é prostituição também. Olha só, vamos lá. Meio de vida principal, tá? Atividade institucionalizada que visa ganhar dinheiro com a cobrança por atos sexuais. É, tem a ver se você parar pra pensar na instituição, né? O contrato e um relacionamento é uma instituição. É uma forma institucionalizada. Foi como eu falei, do contrato, né? Então, sim. O problema é, de novo, qual é o peso que a gente dá pras palavras, né? Prostituição é uma forma, né? É uma troca de energia, tá? É uma troca. E dinheiro é troca de energia, né? Uma profissão. Eu sou psicóloga, eu tenho uma realidade que você quer que trocar comigo. Então, eu ganho dinheiro por isso. Então, acho que também é o peso que a gente dá pra isso. Essas moças, veja, gente, não é fácil. A gente não pode nem julgar, sabe? Mas, porque, eu vou ser bem honesta, não é fácil, né? É como elas são presas da sua ganância. Porque isso ataca diretamente a sua virilidade. Então, é por isso que as mulheres, elas têm uma facilidade maior de falar sobre isso. Mesmo porque a chance de elas serem acolhidas nesse momento, né? É maior. Então, elas acabam abrindo mais, né? E você já atendeu alguma, como o Miguel perguntou, dessa área? Já, já. E qual que era o maior arrependimento dela? Exatamente. O que que acontece? Não é fácil vender o seu corpo pra uma pessoa que você não conhece, se você acabou de conhecer, pra ela se satisfazer, você vai trocar, você vai ter a troca de dinheiro. Mas a mulher não transa apenas com o órgão sexual do homem, com o bumbum, com a coxa e com o peitoral. A mulher transa com a construção que ela criou daquele momento. Então, e ela sabe, ela tá ali, mas ela sabe inconscientemente que aquele ato é imoral. A parte da consequência que elas trazem pra mim é elas não conseguirem, com os seus parceiros, né? Não conseguirem a mesma desenvoltura. Por quê? Porque parece como se elas estivessem em todo momento sendo erradas. Elas, algumas, passam a relatar que não gostam que toquem a sua parte, porque ou tem os seus seios, né? Lembram, remetem àquele momento, àquele trauma. Porque, entenda o seguinte, tá, gente? Eu posso me colocar na circunstância por um motivo de dinheiro. Não significa que eu goste de estar ali. Mas algumas dizem que gostam. Algumas sim, né? Algumas sim. Mas, por exemplo, as que me procuraram no setting terapêutico é porque não estavam bem. Na verdade, fala uma coisa na frente das pessoas, de repente sente outra, né? Exatamente. E ainda falando sobre essa questão da Kineshan, eu quero falar pra vocês sobre a Esther Vilar. Esther Vilar já falou, né? Que é o seguinte, chega um determinado momento da vida que a menina, ela descobre que existem dois caminhos na vida, tá? Existem dois caminhos. Ela vai ou usar da sua imagem pra ganhar coisas, atenção das pessoas, pra barganhar, né? Recursos, interesses, etc. E atingir seus objetivos. Ou ela vai atrás de outras ferramentas, como, por exemplo, o conhecimento. Ela vai se intelectualizar. Ela não vai abdicar, por exemplo, de certas questões que demandam esforço, foco, determinação, pra conseguir esses mesmos objetivos. Só que a questão da imagem, ela tem certeza, ela sabe que é muito mais fácil, tá? E a menina tem dois caminhos. Porém, esse segundo caminho aqui, que é quando você barganha tudo e consegue tudo pela sua imagem, pela sua intimidade e tudo mais, não é um caminho feliz. Não é um caminho bom. É um caminho, como a dona Ana falou, tá? É um caminho perigoso. É um caminho perigoso, sim. E não tem como você fazer isso sem, de uma certa forma, não ser algo invasivo que você faz contra a si própria. É isso que eu tenho a dizer pra vocês aí. A dona Ana, psicóloga, sabe muito bem do que tá falando, tá certo? Então, assim, gente, esse é o padrão, muitas vezes, tá? Uma infância, muitas vezes, como eu falei, sem a presença paterna, longe de uma família funcional, né? Uma família disfuncional, com certeza tem a ver com essa perspectiva, aonde floresce esse tipo de comportamento, né? Uma juventude, aonde você tem uma junção de questões como problema de socialização, baixa autoestima, a vida adulta, muitas vezes sendo também uma vida onde a menina não tem habilidades capazes de se rentabilizar, capazes de se emancipar de uma outra forma, ela vai buscando o caminho mais fácil, tá? E o caminho mais fácil, muitas vezes, também leva a um sucesso astronômico, e esse sucesso faz com que a pessoa tende, digamos, a, inclusive, dar passos maiores do que ela mesma daria, entendeu? A ir além de seus limites, tá certo? Esse aqui não é um discurso moralista. Desejo sucesso aí à Kineshan. Espero só estar trazendo uma relação, entendeu, de problematização dessa questão, porque tem se tornado muito comum, tem se tornado muito banal, pouco se fala sobre esse lado por trás, né, da venda desse tipo de conteúdo, pra quem realmente vende fotos, ou pra quem tá vendendo aí a tal da vela, né, com o cheirinho da sua intimidade, beleza? E pra você, homem, pare de comprar esse tipo de conteúdo. Se você assiste o meu canal, você compra esse tipo de conteúdo, você não merece, entendeu? Você não merece ser chamado de inscrito. Você não é meu parceiro, você não é guerreiro do canal. Tamo junto, forte abraço a todos vocês. Ah, acessem aí o grupo pra você entrar e pegar aí o meu livro na promoção, entendeu? Tão chegando nos 300 exemplares, rapaziada. Vai fechar o primeiro lote ainda em 15 dias. Fico muito feliz, tá bom? Então, quem curtiu, deixe seu comentário. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, valeu.